Bom pessoal, vamos voltar a falar do Geração de Valor 1, e o título desse capítulo chama Quem não faz, leva. Quem assiste futebol sabe muito bem do que eu estou falando. Dá uma raiva quando a gente vê o nosso time ganhando de 1x0 e se mexe na retranca, e prefere correr muito mais risco de sofrer um gol do que colocar a bola no pé e fazer outro. O Flávio Augusto utiliza essa analogia para falar de um simples fato, um diploma, um título, uma condecoração, não define quem você é. Não adianta você ser formado numa faculdade X, ter especialização no curso Y, e acreditar que o seu diploma vai correr atrás de tudo para você. Só que não é bem assim. Tem muita gente no mercado que não teve especialização e conseguiu fazer grandes feitos. Eu não estou falando para você não fazer faculdade, não é isso. Mas essas pessoas foram atrás. Um exemplo, o Steve Jobs. O Steve Jobs largou a faculdade no meio, não no meio, mas ali quando ele estava cursando, porque ele tinha um propósito muito maior e mudou o mundo, mudou a tecnologia. Então não acredite, diploma que é o único meio necessário para você obter sucesso em um bom emprego. É um pouquinho diferente. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Eu espero vocês na próxima. Um abraço e até mais.